Opa! Hoje o vlog vai começar diferente. Começando o almoço. Ai, tô emocionada, Brasil. Tá começando mais o vlog. Pegando aqui no flagra. Então o que temos pra hoje, meninas? Hoje nós vamos experimentar um delivery do restaurante Masterchef. Tá louca, Brasil! Estamos com muita edição para fazer, então eu achei melhor ele fazer o almoço hoje, pedir um almoço rápido, porque eu consigo editar mais. Inclusive o cabelo dele já tá emocionante, porque ele já começou assim. Aquele de ladinho que fica especial ali, ó. Tá vendo? O cabelo dele já tá emocionante porque ele começou daquele jeito também, entendeu? Nessa sexta-feira. A gente tá com muita coisa pra editar e aí não dá tempo de fazer o almoço. Não deu tempo nem de começar o vlog. Não deu tempo nem de começar o vlog. Tô colocando uma carota aqui, mas tá difícil pela minha vida. Eu falei, olha, gente, a Lujuliana tá ruiva. Eu estou ruiva! Segura, Brasil, esse cabelo. Muito obrigada. Caramba, no vídeo dá pra ver muita ruiva. Tá? Eu usei um produto. Espera aí que eu mostro pra vocês. Poderia estar almoçando, mas tô aqui mostrando pra vocês o que eu usei no cabelo. Olha aqui. O coleção me chamou pra testar lá no Instagram esse condicionador com cor. Então ele não tem amônia, não tem nada, né? Esse aqui não é o publi, tá? O publi foi pro Instagram. E aí eu estava morrendo de medo de testar essa cereja, menina. Mas eu amei a cor. Aqui na câmera tá parecendo um pouco mais escuro do que ele realmente tá, do que realmente eu vi. Mas eu amei, ficou lindo. Ficou parecendo um aplique de cabelo que eu tenho. Ficou exatamente do tom, depois eu pego pra vocês verem. Mas eu amei essa tonalidade. Ficou meio ruivinha as pontas que estavam descoloridas. Achei bela. Eu apliquei o produto ontem, eu achei que o bicho pega mesmo. Uma vez só que eu apliquei ele ficou assim. Tô me achando toda heróisa. Enrubia. Deixa eu almoçar agora que hoje eu tô patroa. Não vou fazer almoço não. Hoje não. Tchau. Tentei pra você. Olha a galerinha do vlog. A vlog tá muito ruim de vlog esses dias. Passou o dia trabalhando. Aí o gato ficou aqui trabalhando também. E agora ela está ali na cadeira game em uma reunião. Muito importante. Você vem na minha casa e não oferece uma xícara de café. Gente, estamos em uma reunião aqui com a galera do jurídico. Cadê? Ai meu Deus. Ai gente, tô bonita. Tá maravilhosa. Se não for pra ser assim eu nem quero no jurídico, entendeu? Tá com sombra mala e a blusa combinandinho. Fecha a camisa. Ela é maravilhosa. A gente tá aqui trabalhando em projetos. Horas vão lá exatamente sete horas. Gente, eu sentei nessa cadeira aqui. Tem alguma coisa, uma energia nessa sala. Eu sentei aqui. Eram nove horas da manhã e eu ainda tô aqui. Calma amiga, que cestou. Fica calma. Cestou. Gente, a gente tá assistindo agora uma série da Netflix. Chama A Arte de Organizar. Pois tá aí. É muito legal. Tem as mulheres que organizam a casa, né? Que elas apresentam o programa. E aí sempre tem uma casa de pessoa normal e uma casa de estrela de Hollywood. Uma pessoa super rica. Nina, ontem do episódio que a gente viu, elas estavam organizando a garagem da Khloe Kardashian. A criancinha Kardashian, menina, tem uns 200 carrinhos. Elas fizeram um estacionamento de carrinho da Criança Kardashian. Que eu não sei o nome da criança. Ai, eu tô apaixonada nessas caixas de acrílico, Júlio. Eu também tenho que ficar aqui. Nossa, deve ser um rim. Conta nas fraldinhas, tudo dentro da caixa de acrílico. Com as mini meias do bebê. Ai, elas põem etiqueta também nas coisas. Ela imprime a própria etiqueta e põe na caixa de acrílico de rica dela. Cuecas, meias, coisas incríveis. E o closet do pessoal, a gente ficou apaixonada. O closet da galera dos Estados Unidos. É tipo um negócio que é montável, sabe? Você consegue tirar a prateleira, colocar pra cima e pra baixo. Não é uma coisa fixa. Como que faz isso, gente? Coisa maravilhosa, Deus. Até eu vou seguir elas no Instagram agora. Porque é tudo tão lindo. Elas separam tudo como se fosse um arco-íris, tá? Qualquer coisa. Tipo, crânipa. Aí tá falando, é tudo separar como se fosse arco-íris. Tudo por cor. Bagunça de rica é outra coisa, né? Bagunça de rica. Meu Deus do céu. Então, tem essa adega aqui que tá uma bagunça. Ai, ó. Que eu tô precisando do recanto do lazer. Então, aí na casa nova você faz o recanto do guerreiro. E eu faço o espada-princeiro. Bom dia. Hoje é sábado. E a pessoa aqui da frente já tomou banho. Eu falei, nossa, ela acordou cedo, tomou banho. Eu não sei pra que eu te dou essa câmera. Não sei. Aí eu escuto, é que não tomei banho ontem. Não soubeu ontem. Ai, a gente tava muito cansado. Tu sabe? Fica me julgando. A gente tava cansado muito. Sim. Aí quando foi de noite eu tava cansado já. Põe aí o efeito sonoro. Aham. Sim. Tomara que dê pau nesse efeito sonoro. Tá bom então. Bom dia, gente. Tomei meu banho. Tomei um cafezinho. É isso. Hoje tá mais sussa, né? Ontem a gente trabalhou tanto. Sempre tem naquela cadeira de manhã. Só foi levantada de noite. Meu Deus do céu. Hoje tá mais tranquilo. Só capa de vídeo e sucesso. Parece que a gente tá no mesmo lugar. Mas a gente tá mesmo. Só mudou a hora. Agora é hora do almoço. Parece que a gente só coube nesse bloco, né? A gente só fica nessa posição. Na mesa. Querida. É, o que que rola? Falei que não ia fazer nada hoje. Mas eu tava lá fazendo capa do vídeo e tal. Fiz um post pro joio e lá. Meio dia. Meio dia. Meio dia não. Que hora só? Já é uma hora. Uma hora. Já é uma hora e nós não fizemos nada. Não fizemos nada. Nada de proveitoso. A gente fez muita coisa. Nada de divertido, eu acho. Não, não. Trabalhamos. É que trabalho é divertido, parece que nessa casa. Trabalhamos aqui. E aí estamos agora na hora da refeição. Fiz um almocinho requentado. Tá? Pra não perder o costume, né? Isso tá interessante. Arroz, feijão, frango, uma batata. Uma farofinha. Uma farofinha. Top. Hoje nem prester eu fui. Essa semana já começou dois dias de falha. Ah, do vlog, né? É do vlog. Porque da semana, meu filho, só tudo é falha atrás de falha, né? Amanhã é domingo. Talvez é um... Domingo começa a semana, talvez é um novo começo. É, o dia da semana na verdade é domingo. Vai ser um recomeço, mãe. Meu cérebro fala... Gente do céu. Tô precisando de umas organais na minha vida. Se a mulher chegasse aqui nas minhas bijuterias, elas iam chorar também. Eu quero pegar dois brincos. Porém, não sei se vai ser possível. Agora eu não posso ver uma bagunça que eu fico imaginando as organais me julgando aqui em casa. Se bem que eu tenho até uma caixa de acrílico. Eu acho que eu vou arrumar esse trem dentro da caixa. Tem um depress kit que eu ganhei. É bom, né? Quando você procura uma coisa, você não acha. É incrível, meninas. Super recomendo, olha. Pronto. Deu uma louca. Eu não posso ver o programa das organais que eu quero arrumar alguma coisa. Mas é uma coisa fácil também, né? Não quero arrumar alguma coisa muito difícil. Por exemplo, o meu guarda-roupa está precisando de uma mega arrumada. Mas ali, minha filha, eu sei que eu vou passar dois dias dobrando roupa. Então, nem vou. Olha a caixinha de acrílico que eu tenho. Aqui, tá precisando de uma arrumada. A caixinha que fica aqui em cima pra eu ver todas as bijuterias é essa. Só que aí, né? Como você pode ver, vai passando os dias. Isso aqui vai virando cada vez mais um ninho de magafafo. Então, talvez, se a gente usar esse negócio aqui com divisórias, seja sucesso, né? Que vai ficar organizado por mais tempo. Será? Vamos fazer o teste. Com vocês, Chujuba, profissão organizer. Uh, olha essa organização, Brasil. Dei um tapa aqui na penteadeira, meninas. Olha, chara organizer nessa caixa de acrílico. Separei por cores, tá, meninas? Minhas bijus. Por grandes e douradas, pequenininhas e douradas. Aqui tem acessórios de cabelo. Esses brincos de acrílico, né? E aqui as bijus prateadas. Aqui nessa caixinha tem mais algumas coisas, meninas. Minhas bijus mais caras da 25 de março estão aqui também. Adoro. Reorganizei aqui as maquiagens também. E aqui também. Tô pensando aqui que eu não ia servir pra ser organizer. Eu ia bater na cara das clientes. Marcia já bagunçou esse quarto de novo. Arrumei semana passada e a palhaça me comprou mais 30 Prada. Ah, minha amiga. Eu tenho uma solução ótima pra ela. Ela vai só vender quatro sapatos da Prada dela que ela comprava outro closet maior. Socorro. Já que hoje eu tô pros desafios, eu vim aqui na intenção de montar esse quebra-cabeça. Já tô me arrependendo, na verdade. Já mostrei pra vocês como é que tinha ficado. Já montei boa parte dos continentes. Faltando um pedacinho do verde, um pedacinho desse verde também. Depois é o mar. Vamos lá, né? Uma hora depois. Ó, já esteve mais distante, né? Comecei a montar o mar. Achei que isso é mais difícil, até que tá ok. Não vou dizer que tá fácil também, né? Você coloca essas pecinhas ali? Não, só falta isso aqui. Tudo branca. Ô, Jesus. Eu quero saber onde é que a gente vai botar. A gente vai... Depois se terminar, a gente vai pegar um papel, uma coisa grande, né? Uma coisa grossa, quer dizer. Vai passar uma cola. Vai colar nele. Depois que ele tiver firme, a gente leva no lugar pra fazer um pedacinho. Eu não sei como é que a gente vai virar. E se a gente conseguir tirar ele da mesa um dia? Não, então. A gente faz assim, a gente pega o negocinho pra levantar um pouco. E vai colocando esse coisa por baixo. Vai levando aos pouquinhos, né? Nossa, a gente tá aceitando sugestões de como tirar esse quebra-cabeça. Porque agora lascuta. Não, mas ele desmonta a criatura. Ai, meu Deus. Os meus estavam todos arrumadinhos, Júnior. Júnior, nome de Jesse. A gente coloca o negócio por baixo. Ah, tá. Olha aqui, meus negócios estavam todos alinhados. Alinhados com o negócio que ele nem tá preso. Tá, mas tá aqui, ó. Aí é isso. Vai ser fácil de tirar. Vai. Eu quero assistir as organais. As organais. As pessoas tão vendo ali a vergonha que tem que passar. As organais. Parece que a gente tá numa balada. Por quê? Na TV fica piscando. A balada das organais. As organais. Sim, sim. Hoje é dia de maldade. Não sextou. Eu ia fazer a piada ontem, mas não deu. Por quê? Você esqueceu? Sextou com o M de maldade. Nossa, mas é sexta com esse. Não sei, Júnior. É só pra combinar com maldade. Tem que ser domingo com M de maldade, porque mondei. 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 Mondei na segunda. É verdade. Que merda. Enfim. É verdade. Hoje é dia de maldade. Vamos ter um hamburguinho. E assistir as organais. Às vezes é. O Júnior me engabelou esses dias. Falei pra gente assistir juntos Alice, País das Maravilhas. E aí a gente assistiu 14 minutinhos. Você que quis dormir, não foi eu não. Júnior já tava tarde. Pô, você que quis botar tarde. Não foi eu não. Não tenho culpa de nada. Ele não quer voltar a assistir. Eu prefiro assistir agora as organais. Até você feliz. As organais. As organais. As organais. Eu foro aqui. Tudo bem. atrás de ser um pouco mais baixo para ficar estamos indo para a casa da minha avó organizando as coisas aqui pra ficar lá no quintal com eles o mesmo toalha meus objetos pessoais para não precisar pegar na minha avó ai quando eles domingão sei lá parece que estou mais relaxado hoje mais alegre não sei se são os efeitos domingo ou se porque eu dormi bem cansada estou assim gente vou confessar depois que eu vi aquela série a gente não ontem de assistir a série das organiza menina minha cabeça está dizendo assim tem que ter uma caixa de acrílico para organizar as coisas te mostra que escritório de casa é uma barulha porque tem muito produto que a gente compra compra recebe a maioria das coisas que eu recebo acabo dando ou dou para minha família ou para quem precisa mesmo mas por enquanto a gente tem aqui um pequeno estoque de coisas que a gente quer gravar vídeo quer fazer resenha então tem um espaço aqui no escritório que é só de creme esse espaço aqui ó é só de creme que a gente vai usar ou publi ou coisa que a gente tem que usar sabe que eu comprei para usar o que os meninos estão usando para fazer edição ali que eles pegam tipo da lola mesmo essa semana gravei eles precisam do potinho né para pegar os ativos e colocar lá na tela então eles ficam aqui por enquanto depois que eu tipo faça a sondagem né testo no canal e vejo que eu gosto que eu não gosto aí vai lá para o meu guarda-roupa para eu usar né os meus favoritos o que eu não gosto tanto eu acabo dando tal nada se desperdiça mas assim né as organizações e a chorar a organização tá tudo dentro de caixas e agora tá arrumado minha filha esse aqui por isso que eu gosto de móvel comporta porque ai menina não tem jeito você manter esse aqui é organizado é um quarto mas enfim tem bagunças aqui acaba que fica feio né esse tanto de coisa e caderno coisa e caixas caixas diferentes que os órgãos ia pirar desse escritório aqui né mas tudo bem pelo menos tá numa organização mais ou menos que a gente entende sabe mas que dá vontade de comprar umas caixas de acrílico dá é o musul do verão cala no coração verão o vento ali só o uso do verão na piscina aí eu tô aqui nem tô tomando sol hoje muito não ainda tem calor que nem sei colar um livrinho já fez o almoço do meu avô e minha avó minha filha se me pegaram hoje não teve como escapar me pega para fazer o almoço daí eu fiz um arroz um feijão uma farofa aí ele fez um churros ali na churrasqueira e é isso agora a gente tá aqui no quintal tô sem máscara porque eu tô longe de tempo que a gente também está todo mundo do verão e aproveitei a luz nem tava aqui só porque eu sentei perto do junho ela veio vocês sabem como é que é a situação olha temos uma confissão a fazer já perdeu o foco foco fitness não é isso não é confissão confissão é uma coisa errada uma confissão assim uma confissão boa não existe confissão boa juliana então tá vamos lá a gente quer entrar sério na reeducação alimentar essa semana a gente tá comendo muita besteira muito errado a gente vai começar essa semana comendo melhor semana com essa manhã tá junto segunda-feira a gente pode pensar ó por exemplo vamos planejar nosso cardápio mas já tá no carro da manhã check depois vem um lanchinho se você tiver com fome tipo castanha ou iogurte não tem o gosto então é castanha vem o almoço depois pra mim tô falando que é que a nutricionista passou né tá bom aí vem o almoço normal né variedade legumes e aí depois vem o lanche da tarde pode ser tapioca e aí a gente precisou achando que pode ser a mesma coisa do almoço e o voto no mesmo que o gol ou pode ser sozinho que você detecta eu volto na mesma coisa não é bom que você precisa nem usar os dentes não mas eu gosto de fortalecer o bem a mandíbula aí o outro então é isso então só fazer o almoço para andar para a janta e aí é foco papioca e fé começa amanhã a gente vai besteira nos que diz no sábado só no sábado no domingo tem dois dias cinco dias legal dois dias bem legal tá então a gente faz assim esse mês a gente como sábado e domingo quando completar o mês a gente começou sábado nós tem gente ganhar um prêmio não o seu prêmio é comer mais certo ainda o prêmio é comer menos é você vai ter mais longevidade seu prêmio voltei pra casa lavei meu cabelo tinha molhado ele sem querer na piscina e estava cheio de cloro e aí está secando aqui já está desmaiado a gente na volta ela nem ninguém olha isso aí eu nem falei ao lugar nas e acabou acabou só ganar só tinha uma temporada e assistir assim como se não houvesse amanhã e soubesse eu tinha economizado né ai acabou os organiza e eu não sei que a gente vai assistir agora é sobre soluções práticas de design eu tenho um quarto em especial a morte bom dia o sol já acordou na fazeria de amigas olha já não está em casa ele está lá no depósito usando a esteira menina acredita esse homem acordou focado realmente vamos ter uma semana bem fechinha que eu vou tomar um banho para começar os trabalhos de hoje já que ele está usando a esteira eu deixei usar lá hoje eu teria que ter acordado mais cedo para usar antes dele porque depois dele não também não dá né porque senão vai ficar muito tarde eu vou tomar um banho camarão para começar o dia essa segundona voltamos com os projetos fitness projeto low carb vamos lá é o meu pratinho tá com arroz feijão cenoura porém uma carninha e da juliana tem quase tudo a mesma coisa só que não tem carninha sobrou um churras de ontem já ajudou já no almoço de hoje o projeto ficava 10 barra 10 eu já fiz o meu treininho de hoje já que bom pra você né daquelas que não fiz não fiz vamos ver como é que vai ser essa semana incrível é não foco galera força porque eles são determinados e não existe isso aí eu falei tem uma coca geladinha fechada na geladeira mas ela continua fechada lá eu tô bebendo água pegou tá vendo juliana que ela fica fechada até sábado eu não tenho o hábito de comer bebendo daí pra mim não eu tenho não faz diferença muito bora lá foco fitness super gêmeos agora na passarela vem modelo linda e incrível como tá adiante uau ela linda e maravilhosa toda de black eu protesto pois é olha a advogada juliana no vídeo de hoje já mudei como vocês podem perceber com motivos óbvios eu vou ficar com essa roupa que eu queria experimentar mas gente olha que lindo esse look incrível eu vou dormir assim toda chique de look novos não vou tirar nunca mais olha pois é ai eu tô empolgada já troquei de blusa de novo tô experimentando tudo aqui mas já deixa eu mostrar pra vocês uma caixa super legal que chegou aqui que a caixa da vista me que é um serviço de assinatura de roupas esse serviço ele funciona somente em são paulo carina maravilhosa como é fada sensada ela fez uma box pra mim mandar já conhecia o serviço da vista me eu já recebi umas duas box da carina da vista me antes e ela mandou outra pra mim que eu já estava assim sentindo saudades explicar como é a vista me é assim o serviço de assinatura de roupas aí tem toda uma triagem antes de você receber a caixa em casa eles vão te perguntar seu tamanho seu manequim forma do corpo o seu estilo qual pouco você usa falou que você não usa você gosta de pérola você gosta de jeans ele não gosta ela faz uma super ficha de avaliação e aí depois vem as roupas das três caixas que eu recebi gente sério eu aumente todas não tinha uma peça que eu não gostasse em todas as caixas as roupas são lindas e super batem com o meu gosto também sempre assim nunca aconteceu de errar aí o melhor vai minha box pra você em casa e você só fica com as peças que você gosta se você não gostou de alguma coisa da box você pode devolver e tudo bem entendeu você só fica com o que você gosta mesmo maravilhosa a caixa vem assim ó chega na sua casa assim também só que a minha já tá assim devastada porque eu estava mostrando nos stories e aí eu já destruí todos os looks mas eu deixei alguns montadinhos para mostrar pra vocês por exemplo ao vem com cheirinho também que uma caixa fofa da carina então você fica linda vestida de felicidade e aí os looks vem assim já montadinhos amarradinhos com um recadinho dizendo como você pode usar onde é com quais peças você pode combinar é bem legal é como se fosse um serviço de personal stylist por assinatura muito muito legal e aí minha filha veio muita peça linda gente meu deus olha esse aqui um corinho fake com com essa cor aqui mais marrom que eu tô amando veio blazer vem acessório também vem diadema cinto vem todo um que completar aquele look que o júnior filmou pra vocês era esse aqui ó look elegância que veio essa blusa com manga bufante desse tecido fininho fica lindo aqui na box estava montado essa blusa com esse cinto aqui com essa calça aqui ó e o legal que todas as peças meio que se combinam então dá pra você ir mudando igual eu usei tudo todo preto e ficou legal gente sério quem é de são paulo conheça a vista porque tem tanta peça linda e é um serviço muito inteligente eu acho que faz super a pena agora escolhi que vou trabalhar com essa roupa aqui agora olha só que linda essa calça com essa brusinha ai amei agora eu tenho recebido pra colaborar com nossa nossa dieta fitness como que era a fossa fossa, fossa tapioca e fé? tem leite tem uma frase? a gente falou ontem, fiz um de ômega 3 nessa receita olha isso, a caixa que chegou olha olha isso, vários chocolates chocolate, chocolate, chocolate olha Júlio o que? é 60% caramba 60% pode, não adianta pode? então pode é que eu to tão impactado com chocolate eu to nem me filmando gente é 60%, eu acho que vale, entendeu? minha mãe também come de 60% então tá bom, então vale, então pode, tá liberado aqui aumenta, cereja, o Júnior arrancou de laranja de frutas, né? porque olha, isso aqui a gente não tinha visto airado ali, só com bolinhas de ar uma água, né? pra você tomar gente, o Júnior tomou isso aqui, ó cor de caramelo, uma delícia isso aqui se o vlog da semana anterior é esse, eu vou ir pra fazer essa bebida aí porque eu vou estar aí agora ai meu Deus mas é muito bom esse negocinho aqui, meu Deus cacau, café e aquilo de frutas então eles tão um pouco mole, porque tá muito quente e aí o Júnior picotou todo o chocolate, misericórdia bom dia, bom dia terça-feira menina, invernou invernou total aqui, gente ontem choveu, não sei, fazia eras 84 anos que não chovia aqui em Brasília e ontem choveu, hoje amanheceu tudo nublado um friozinho maravilhoso, tá com cara que vai chover também tá tudo nublado assim, olha a situação ah, e ontem também foi o primeiro dia da primavera e eu estou gotiquíssima na primavera estou assim, já preparada, eu quero usar essa brusinha oi, irmão depois tá pelado tudo a ver, né? é 8h80 aqui nesse casal toda espalha fatosa e você sem camisa 8h80 são 10 minutos 10 minutos hoje é dia de gravação, vocês já sabem, é terça-feira tem gravação pro YouTube eu já arrumei meu cabelinho tomei meu banho vesti minha roupa eu achei muito linda essa blusa, sério agora tomar o café pra depois começar as gravações a pessoa acha que agora, com as roupas novas, ela virou uma mega empresária ela está na Starbucks dela aí, olha, o café já tá arrumado, mas eu vou chamar ali a nossa empresária que ela tá ali trabalhando deixa eu ver se o nome dela aqui tá no copo vai, deve tá Juliana olá o café tá pronto, o seu cappuccino express a Starbucks tá arrumado hoje Juliana Loise 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 Luise Juliana Luise vem sentar olá o café está pronto tava aqui falando pra Juliana que a Netflix podia fazer uma série sobre as lendas brasileiras as lendas urbanas brasileiras imagina uma série do Boto Boto cor-de-rosa sabe a história do Boto cor-de-rosa? vamos comentar ou então a história do chupacabro gente, quem tinha medo do chupacabro? mano, ia dar uma história assim não, mas a minha série era uma pegada mais suspense e terror tipo o American Horror Style é, nessa história mas eu tinha medo quando eu era pequena eu não sei, não sei isso mas eu tinha medo tipo a cabra real eu quando eu era criança eu ficava com medo de dormir com medo do chupacabro vir o que ele fazia? ele matava né? ele matava as cabras ele era tipo um vampiro não, mas ele matava ai ele era tipo um vampiro é, por isso que ele chupava a cabra e ele era assim né assim, o pessoal da TV eles filmavam com a floresta as palhas se coisando assim peraí que eu vou exemplificar ai o chupacabro ai o chupacabro ai o chupacabro eles ficavam assim ó tremendo a câmera tremendo os matos e ai tinha um bicho não sei, você lembra? que era tipo assim que o zóio dele ficava cedo de noite era o chupacabro eu morria de medo eu morria de medo eu morria de medo mas essa série do Juni é bombada é bombada o povo americano e da Europa eles não conhecem as nossas lendas são muito melhores do Saci o Saci imagina contar a história do Saci mas uma parte mais suspensa o Saci era muito danado né? fazia danação mas dá pra você fazer um suspense quem fez a danação? sim sim a mula sem cabeça essa da mula sem cabeça ia dar o medo eu não sei como as crianças tem medo dessas porque entre a mula sem cabeça e o chupacabro é um pulo é um pulo a mula não tem cabeça ela pega fogo é ela tem fogo gente ta ai vou escrever alguns outros eles vão enviar pra dentro de frente vai que come é um negócio bom ai dá um negócio bom porque se eu não esquecer de gravar o final do vlog não é meu vlog não é mesmo? eu espero que vocês tenham gostado do vlog dessa semana amiga se você gostou muito deixa o like pra eu poder saber que vocês estão gostando pra eu poder voltar com mais vlogs também tá bom? e se esse é o primeiro vídeo do canal que você tá assistindo já aproveita pra se inscrever pra não perder nenhum vídeo assim que for postado beijo até o próximo e tchau